Conexão Itajubá, dá início a Pimenta o Edson, por favor. Bom dia. Bom dia, Edson. Bom dia. Olha aqui. Prazer tê-lo na equipe. Prazer é tudo. Papo de esporte. Prazer é tudo. Eu vou começar aqui já com uma treta com o Marcílio de Ponto Carvalho, que é um bocudo que a gente falou pra todo mundo, pra os quatrocentos mil ouvintes da Panorama em todo o sul de Minas e em torno, inclusive, Vale do Paraíba, que dia quinze ele iria a festa da Piedade distribuir camisa do Botafogo, mas... Ó o dedinho, ó. Não, não, não. Isso tá gravado. Isso tá gravado. Pode pegar a gravação. Ah, ele, ele quando acabou, ele lembrou de um pequeno detalhe. Qual é o detalhe, Marcílio? É, eu já estou com com as malas prontas pra São Joaquim. Viagem. Ou seja, aquele negócio da festa da Piedade era conversa fiada. Mas a camiseta tá aqui, ó. Marco Aurélio aí, ó. A camiseta tá aqui, ó. Tá aqui. Tem como abrir pra mostrar a camisa? Abre pra gente mostrar, depois a gente grampeia de novo. É um presente pro Marco Aurélio, que sempre ouve aqui o papo de esporte. Gosta muito do Marcílio. Marco Aurélio, Marco Aurélio. Marco Aurélio ainda fala assim, a raposa acabou com o fogão do Marcílio. Ah lá. Não, ainda... Duas camisas. Duas camisas do Botafogo. Aí, Marco Aurélio, aí você pega aqui... Uma das camisas mais bonitas do futebol brasileiro. É, chique. O que que? Tá fazendo média por quê? Não, é porque é bonita mesmo. Olha aqui, Otávio, eu, eu, semana passada eu falei que o... O escudo é muito bonito. Sim. O campeonato brasileiro, série A, ia ser outro, depois da janela. Ah. E aí, todo mundo viu o Cruzeiro. O Cruzeiro tava lá embaixo. O que? O Cruzeiro... É hoje... É... É... Candidato ao título. Cruzeiro. O time máximo. Eu vou deixar, eu vou deixar, eu vou deixar pra o Edson fazer a colocação dele. Edson, por favor, que eu tenho que dar uma ajeitada ali na câmera do YouTube. Tudo. Com relação ao Cruzeiro, o Cruzeiro... O Cruzeiro é outro time. É o outro, sem dúvida, vem se mostrando. Pra vencer o Botafogo no Newton Santos, vencendo bem, jogando bem, três a zero, é um time que tá ali. Não, não vou falar que o Cássio fez três ou quatro defesas maravilhosas, né? Que ele fechou o gol também. Mas o Cruzeiro jogou muito bem. Teve uma que ele defendeu com o rosto ali, barbola, bate com uma força. Mas o Cruzeiro mostra que tá ali na competição e que pode dar trabalho até o fim do campeonato. Aí, esse tipo de resultado acaba dando mais força. E tem um jogo a menos, né? Um jogo a menos. E mais motivação pro torcedor, pros atletas, enfim. Pode chegar até o fim do campeonato aí dando trabalho. Por sua vez, do outro lado, você teve o Palmeiras tropeçando, você teve o próprio Botafogo tropeçando. O Flamengo que vence, mas não convence e assim por diante. Não convence? Não, vence, mas não convence. O Flamengo. E às vezes perde também. Sei. Bom, olha só, é o seguinte, só pra dar um aviso técnico aqui. A gente deu uma parada na transmissão do YouTube, mas tamo firme lá no Facebook. E a outra observação que eu faço é simples. O Cruzeiro não era nada. Aí deu uma solapada no Botafogo, virou candidato ao título. Não, não, não é. Agora tá lá em cima. Não é nada, ele tá com trinta e cinco pontos. Trinta e cinco pontos. Que isso, mas uma vitória é trinta e oito, aí tem um jogo a menos. E um jogo a menos ainda. A pergunta que eu faço é a seguinte. Não, não tem nada disso. Casos São Paulo, Bahia, Botafogo com essa pedrada que ele acabou de tomar. São times oscilando? Estão caindo de produção? Acho que faz parte do esporte. Faz parte do futebol. O calendário nosso é horroroso. Dois, três dias tem jogo. O cara tem que ter um elenco. Acho que tem que repensar esse calendário. Esses jogos de mata-mata, às vezes deveriam ser feitos em jogo único pra dar um descanso pros caras. Porque não tem condição. Gramados ruins. Quem assistiu o jogo ontem do Vasco e... Vasco e Grêmio. Grêmio e Grêmio. Meu Deus do céu, o que que é aquilo? O campo enxergado. Jogaram num pasto lá. O mesmo, mesmo o campo do Atlético Mineiro que inaugurou agora, o MRV, a Arena, o Gramado... Essa é uma queixa, é uma queixa de todos. O Gramado lá da... Aquele Gramado... Arena Contar. Arena Contar. Arena Contar. Do Coritiba, não. Do Criciúma? Não. Não. É, Juventude. Não. Caxias. Que isso? Ah, meu Deus, que escapou. É do time que caiu lá do avião. Eles estão, é, eles estão disputando a Série B agora. Série B, certo. Mas... Chapecó. Chapecoense, exatamente. Tava, assim, imprestável, né? Foi uma coisa... Aquele centroavante do Vasco reclamou muito. Foi. Sem condição de jogar. Mas com relação a... O campeonato muito longo, essa oscilação é natural pra todos os times que estão disputando. As vezes tem um ou outro que consegue se descolar e fazer uma campanha, né? Mas geralmente o Palmeiras vai oscilar, Botafogo, Flamengo, seja quem for. Tem times que vão viver um momento melhor, como é o caso do Cruzeiro agora, que daqui a pouquinho lá na frente dá uma oscilada também. As vezes é inevitável. E participando de várias competições, sim. Estão mandando aqui, ó, Cruzeiro voltando ao topo da tabela, jogando muito bem, vitória merecida e mais uma vez o Botafogo deve deixar escapar o título. Botafogo vai começar... Tá cedo, o Botafogo é candidato real ao título. É, ainda. Tá cedo, cedo. Tá muito cedo. Tá cedo. E outra coisa, é uma diferença... Ou seja, aquela... Esquece, esquece o ano passado. Esquece. De muito diferente o elenco do Botafogo esse ano... Olha aqui, esse ano o Botafogo é outro time. Se o Botafogo... Amanhã tem um compromisso seríssimo da Copa do Brasil contra o Bahia. Às 21h30, Botafogo e Bahia. Se o Botafogo começar a naufragar... Vai ser pau a pau até no final. Ah, sim. Vai ser... Não vai ser igual o ano passado. Não vai ser igual. Esquece o ano passado. Esquece o ano passado. Esse ano vai brigar Botafogo, Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras. Vão ficar ali no... Vai ser muito disputado. Mas olha só, agora vão começar... Você lembrou bem quando a gente discutiu a pauta. Vai começar a Copa do Brasil. Só jogaços. Só jogaços, né? E logo em seguida, na segunda metade de agosto... Libertadores. Libertadores. E aí? Esses pau a pau vão mesmo? Olha que... Se piorar pra pensar... Flamengo e Palmeiras vão jogar na quarta-feira, né? Sim. Já é a Copa do Brasil. Quem... É claro, vai sair um... O que ficar... Vai ficar mais forte pro brasileiro. Porque ele vai ter menos uma competição. O que sair... O que sair... O que sair... O que sair... O que sair vai ficar mais forte. Apesar da derrota, mas ele vai ter mais tempo. É claro que eu vou torcer pro Flamengo passar, né? Ah, claro. Então não precisa, não. É continuar. Eu conheço a sua... Torcer muito. Olha aqui. E o Botafogo pega o Bahia. Bahia. E aí? O Bahia é um desses times que agora começaram a oscilar, a cair de produção. São os favoritos a vitória amanhã no Rio. Agora, lá em Salvador, vai ser pedreira. Vai ser difícil. A situação que eu ponho aqui é a seguinte. O Grêmio saiu da zona de rebaixamento. O Fluminense está começando a reagir. Ainda mais um pouco. Três vitórias seguidas. Sai da zona de rebaixamento. Um a zero, né? O Corinthians saiu da zona de rebaixamento. E estão ficando lá. O Atlético Goianiense, o Cuiabá. O Vitória. Ainda nós temos ali alguns times como o Juventude e o Criciúma. Os gigantes como o Fluminense. O Grêmio já saiu. Vai também escapar e vai deixar esses times que mal saíram da Série P? A camisa pesa, né? Eu acho que o Fluminense, aos trancos e barrancos, vai sair dessa condição. Porque vem de três vitórias. Jogando duro. O Thiago me surpreendeu porque é um zagueiro com 40 anos e entrou bem no time. E não tomou mais gol, né? Não tomou mais gol. Agora, isso é importante porque às vezes o time está naquela situação que não consegue vencer. O time está na zona de rebaixamento, precisa, lanterna, o que for. O jogo seguinte ou empate ou derrota e ele vai e emenda três vitórias seguidas. E isso, quer dizer, devolve totalmente a confiança e essa expectativa de que o time vai sair dessa situação, vai sair da zona de rebaixamento e o torcedor fica mais tranquilo com relação a isso. Todo mundo, né? Olha só, colocar mais uma vez para reflexão. Nós temos aqui no dia 31, que é quarta-feira, vão acontecer os seguintes jogos de destaque. Atlético Paranaense e o Red Bull. Atlético Goianiense e Vasco. Botafogo e Bahia, Corinthians e Grêmio. O CRB enfrenta o Atlético, Flamengo e Palmeiras. Juventude joga contra o Fluminense e São Paulo pega o Goiás. Os outros jogos são... Só pedreira. Só pedreira. E na Libertadores, a partir do dia 14, o Botafogo contra o Palmeiras, exatamente. Flamengo pega o Bolívar, Grêmio pega o Fluminense e outro jogo pancada aqui. Bom, esses aí são os principais, porque só uma semana depois é que os brasileiros voltam a campo. É a partir do dia 14 de agosto, minha reflexão é essa, que nós vamos ver quem vai ficar nas cabeças do Brasileirão, Marcelo. Porque eles já vão estar rodando mais duas competições simultaneamente, ou seja, três. O que eu falei, o time que for desclassificado, apesar de uma derrota, mas ele vai ter mais condição de dedicar ao Campeonato Brasileiro. O elenco vai descansar, pelo menos um jogo. Lembrando desses times, falando da Copa do Brasil, dessa próxima fase da Copa do Brasil e da Libertadores, você tem times que estão nas três competições, como o Marcílio disse, você pode deixar uma delas, ou deixar as duas, ou ser eliminado na Copa do Brasil e na Libertadores e ficar só por conta do brasileiro. Então vamos pegar Flamengo, Palmeiras, Botafogo, você pode ser eliminado das duas competições, né? E depois ficar só por conta do brasileiro. Tudo isso pode acontecer. Aí, a sua pergunta, respondendo a sua pergunta, a partir do dia 14, agora não lembro a data que você falou, esses times já enxergam o resto da temporada com uma outra perspectiva. Ô Edson, então a partir do dia 14... De agosto. De agosto é quando o... aliás, a partir não. Já agora começam os treinadores a escolher qual das competições dentro que você disse vai ser deletada do roteiro deles. Porque os caras não vão querer enfrentar, se enfrentarem em três competições ao mesmo tempo a Vera, né? Não, vão querer... Alguma coisa eles vão ter que deixar... Sim, vão querer deixar de lado. Isso tudo depende muito também da posição do time na tabela. Por exemplo, você tem ali o Botafogo, né? Do Marcílio, ali nas cabeças, liderando o campeonato. Ele... Tudo bem que ele tem a Copa do Brasil, a Libertadores são prioridades, mas ao mesmo tempo ele não pode abrir mão do brasileiro se ele estivesse em décimo colocado, por exemplo. Estamos em décimo colocado, na décima colocação. A chance no brasileiro é muito pequena. Vamos focar na Copa do Brasil e na Libertadores. Mas não, o Botafogo está lá liderando junto com o Flamengo o mesmo número de pontos. Aí ele não pode abrir mão também do brasileiro. O que vai pesar é o elenco. Tem reserva, os caras não são reservas. Eles têm que estar rodando o time, isso não aguenta. Não vai aguentar, é isso mesmo. Então a gente tem que parar esses mimimi que também tem na imprensa, de quando o jogo... Falar que é time misto. Só treinador sabe o que é que está passando no DM, no Departamento Médico, para ele poder colocar um time em campo. A parte de fisiologia que faz... Ah, eu acho que tinha que entrar, não sei quem. Falei, pô, você não sabe como é que está a condição dele. A parte de fisiologia que faz justamente esse levantamento do atleta. E não dá para comparar com a Europa, que é um país do lado do outro, o gramado é diferente. E com o calendário... Menos apertado. Aqui não, é apertado, tem que pegar avião, tem que pegar ônibus, tem que dormir não sei na onde, num trem, num país gigantesco. Um 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 país gigantesco. Bom, senhores, temos que passar a bola para o próximo programa. Agradeço imensamente, mas perguntando. Edson Wander, 14 de agosto. Trinta e um, quarta-feira, quarta-feira, quarta-feira. Brasil feminino enfrenta a Espanha. Vai dar o quê? Duro. Duro. Osso duro de ruer. Eu não perguntei se é duro. Eu perguntei se vai dar o quê? Vamos torcer para o Brasil, né, Marcos? Também não perguntei para quem você vai torcer. Vai dar Brasil. Vai dar Brasil. Marcílio de Ponta. Empate. O Brasil vai empatar e vai classificar. O Brasil vai empatar. Empate. Não vence. O Brasil não vence a Espanha. É muito dureza. Muito difícil. A seleção, depois desse 2x1 que ela tomou... Essa virada... Dentro do que o Meireu falou, tem um clima. Tem um clima de vestiário e pode atrapalhar tudo. O treinador vai ter que trabalhar muitas meninas para entrar com outro espírito e para arrumar um empate. É isso mesmo. Bom, encerramos. Obrigado, Marcílio. Obrigado demais. Edson Vander, valeu pela participação. Marcílio, ouvinte do Papo de Esportes. E o Papo de Esportes vai... Como é que você fala Papo de Esportes mesmo, Edson? Papo de Esportes. Vai encerrando por hoje, prometendo voltar na próxima segunda-feira para a tristeza e desespero de muitos. Música... 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 Música...